Vamos começar? Todo mundo preparado? Eu dou aqui, eu dou aqui. Pode deixar. Gabi, tu tá com a letra da mente? Gente, anotem aí, ó. Tá com a letra da mente? Anotem aí. CEP, TVI+, não era amor, era reticências, celebridade, comida e animal. Tá bom? Vamos, todo mundo joga junto. Fechou. Momentos de tensão. Vai, Gabi, solta a letra. Letra... E... Stop! Ai, caralho, meu Deus do céu! Quem ia dar stop? Ai, meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Muito bom, porra, eu tenho certeza que ninguém meteu o mesmo CEP que eu. Ô, Giovana, tu tem que ficar mais perto do microfone que ninguém tá te ouvindo. Tô, garoto. Fala alto, grita, Giovana, vai. Vai, CEP. Eu botei a Europa, não sei se vale. Caraca, eu ia pôr, aí eu fiquei, não sei se vale, e botei a Espanha. É que eu consegui pensar. Novamente, a Thaís que tá gritando. Europa, mas Europa... É que CEP é cidade, Estado é país. Ah, mas é que pra mim engloba tudo. Acho que vale o continente. Ah, eu acho que não vale. O CEP é cidade de continente. Uuuuh, meteu essa, hein? Cara, pra mim não vale. Tá, eu botei Espanha, então... Eu voto que não vale a Europa. Eu também voto que não vale. Então tá, então a Giovana se errou. Eu estou trabalhando, cuidando da live. Vai, tu bota essa aqui. Eirunepé. Pô, muito boa. Eirunepé. Eirunepé. Interior do Amazonas. Eu conheço. Eirunepé. TV e mais. E se fosse... Verdade. Tchelit, que ódio! É, Tchelit. Eu botei E se fosse verdade. Tá, conheço o filme. E tu, Giovana? Eu, a Patroa e as Crianças. Eu, a Patroa e as Crianças. Eu quase coloquei esse. Eu, a Patroa e as Crianças. Toma, ela vai dar na cara da Gabi até o final dessa live. Vai, agora eu quero ver. E não era amor, era... Ensaio. E tu? Eu não pensei em nada. Egoísmo. Boa! Boa! Eu fiz uma sessão de terapia aqui já, ó. Caralho, euforia! Nossa, euforia! E eu ainda parei pra pensar no E. Acho que quando joga o estopo. Porque às vezes a gente já tem aquele decorado, né? Porra, eu e a Irene foi de fuder. Eu não tirei isso, eu não faço ideia. Eu também não sei. Celebridade Eliana. Eri Johnson. Eu não consegui pensar. Giovana! Cara! Comida. Empanada. Enroladinho. Do que? Do que quiser. Tem todos os escarregões. Tu meteu escarregão? Era uma olhada muito fina, né, mano? Animal. Ema. Elefante, né? Tu botou elefante também? Brilhei! Emma. Your name is a do Emma. Tá, brilhei então. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinquenta e cinco. Porque a Giovana, que não botou uma resposta, resolveu a única que ela colocou. Ela contou igual a minha. Obrigada, Giovana. Ai, Gabi já fez uma letra mais fácil agora. Porra, é, foi fácil, tá? É, foi fácil. Eu pensei na letra sabendo todas as categorias. Sabendo que tinha uma de cada. É uma máquina. Menina, o próprio algoritmo em forma de gente, né? Enguia, esquilo. Porra, que ódio, gente. Nossa, é verdade. Ai, depois que passa, né, fica mais tranquilo. Emma Watson. Verdade. Emma Watson era a que eu sempre colocava, ó. Esqueci dela. Pois é, e pensou em Emma. Caralho, pensa. Nossa, é verdade. Meteu Emma no animal. É que não pode repetir, sacanagem. Égua. Boa. Tá, pode ir. Eu vou soltar aqui, Gabi. Aí tu vai a letra. Tá. Espera. Momento de tensão. Vai. Letra N. Cara, não. Tem coisa aqui que não tem, Gabi. Tem. Vem cá, stop. Eu não sei se vai valer. Se tu botou Nemo em animal, não vale. Não. Porque eu ia colocar e eu comecei a rir sozinha. Eu falei, não, não vale. Não, não botei Nemo. Nemo. Nicaragua. Noruega. 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 Cara, deixa eu te falar. Eu escrevi Noruega, aí depois eu pensei. Ah, Thais, você vai botar Noruega. Eu risquei e coloquei Nicaragua. Brilhei. Muito bom, muito bom. Deixa tu botou o que em Nova York? Nairobi. Nairobi? Que isso? É uma cidade. É um filme? Não. É uma cidade. Nairobi fica onde? Não lembro, mas é uma cidade. Thais, você pesquisa. Não, eu vou... Ah, é verdade. Tá, tá, tá. Entendi. Cara, é porque eu sabia que existia um negócio chamado Neverland. Programa, sério, eu não sei o que é. Existe um musical chamado Neverland. Eu sabia que existia alguma coisa... Não é Neverland o nome do musical. Não, mas tem alguma coisa que chama Neverland. Find Neverland. Eu acabei de falar isso. E outra? Não, pera lá. Neverland é um negócio do Michael Jackson. Irmã, existe um filme que é... Como é que é? Na terra, aquele que é com o menino. Eu sei que filme tu tá pensando. É Finding Neverland o nome do filme. Não existe só Neverland. Não existe só Neverland, não existe. Ah, me fudindo. Deu... Cara, deu stop num negócio que ela... Ninguém tava dando stop também, tá? Claro que não existe animal Queen. Existe. Eu botei um. Vai. Eu botei Narcos, tá? Em TV Mais. É. Porra, eu sabia que tinha um fácil. Eu fui super longe. Eu botei Naked Brothers Band. É, mas é The Naked Brothers Band. Deixa de ser ridículo. Aqui no stop a gente sempre tira o D. É. Nunca vale o D. Como assim? A gente sempre quando é com T a gente bota D não sei o que? Mas tudo bem. Pode deixar. Existia Nashville. Ah, é a série, né? Não, mas eu botei Narcos, tô feliz. Não era amor, era... Nada. Neura. Obrigada. Neura. Neura é boa. Celebridade Nina Dobrev. Nayara Zevedo. Eu botei a Natália do BBB. Boa, 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 boa. Ok. Comida, Nachos. Nabo. Nata. Nata. Ah tá, achei que tinha posto nada. Animal não existe. Naja. Naja também. Me fala outro animal com N. Sem ser Naja. Me adorando, pô. Eu ia colocar Nemo, aí eu pensei que não podia, né? É isso. Eu devia ter colocado Nemo. Naja é espécie, porra. Tá, mas... Naja é uma espécie de cobra. Sempre falando. Eu sei, eu sei. É tipo... Não, é tipo tu colocar, sei lá, Husky Siberiano em animal. Não é... É uma raça de cachorro. O animal é cachorro. Mas sempre foi válido. Não, sempre foi válido, caralho. Porque nunca é tarde demais pra... Pra Naja. Naja é espécie de serpente. Veja. O chat que ferrou a gente. Tô pedindo pra eles voltarem a ficar do nosso lado. Porque assim, ó... Se valer Naja agora... Toda vez que chegar animal, vou botar uma raça de cachorro. E vai ter que valer. Tá bom. Tá. A gente aceita. É bom que aumenta o leque dos animais, entendeu? Tá bom. Beleza, porra. Tem uma série que chama Neverland. Ô, Ana. Eu nunca ouvi falar. Muito obrigada. Eu tenho certeza que existe. Aí a Thaisa pega o nome genérico, mete na categoria e reza pra que exista o negócio. Não é. Eu tenho certeza que existe. Vamos lá. Deixa o... I knew it. Neverland. Eu vou pôr meu 10 aqui. Essa é fácil. Calma. De quem? Vai ir mais fácil. Vai. Letra... B. D. B. B de bola. Stop. Ai, porra. Faltou um. Nossa, eu fui devagar. Estope, porra. Pensei em um tão bom. Vai. Já foi. CEP, Beirute. Bélgica. Brasília. Boa. TV+, Baby. Porquinho alucinado. Sei lá. Baby, o porco. Só faltou TV pra mim. Tá. Eu sinto que tem alguma série que eu gosto muito que começa com B. Que eu não consegui pensar nela. É, eu também. Brooklyn Nine and Nine. Brooklyn Nine and Nine. Que ódio. Meu Deus, tinha Breaking Bad. Brooklyn Nine and Nine tinha Breaking Bad. Bridgerton. Big Bang Theory. Believe. Exatamente. Porra, que ódio. Mas tudo bem. Manda ele aqui um baby. Cara, não era amor, era... Balela. Puta, eu podia muito ter botado boiola. Quem é isso, gente? Não é, mas podia ser, ué. Eu não botei. Eu botei bosta. Bosta. Muito bom. Botei balela. Celebridade. Britney Spears. Bruno Mars. Billy Iles. Boa. Comida, banoffee. Baião de dois. Risnaguinha. Muito bom. Animal, beagle. Border Collie. Borboleta. Boa, time. Porra, fechei 60 pela primeira vez. Ai, cuidado aqui. Nossa, porra, brilhei. Roubaram demais esse negócio de raça, Raissa? Eu também acho, mas... Não, mas se tá valendo agora, tá valendo pra todo mundo. Toparam isso pra valenaja, então eu tô usufruindo, beleza? Vambora. A outra da viva tem um borboleta pra sair de superior. Tá bom. Vai, Gabriela. Tem que ligar aí o negócio. Olha o suspense, hein. Suspense, acho que ele tá me atrapalhando. Ele atrapalha um pouco. Letra... S. S? É. Stop. Ai, porra. O nome da... O nome da série. Eu tava meio escrevendo. Isso está pagando. Ai, minha caneta. Mas vai valer. Vai se fuder. Vai valer minha série. Vai porque tu tava escrevendo já. É, mas vai? Vai. Sep. Sorocaba. Sumaré. Suécia. Brilhamos. Sumaré? É uma cidade? Aqui do interior. Ah, tá. Já achei que tava falando da rua Sumaré que tem aqui em São Paulo. Ela falou, ei, ei, ei. Você vem mais. Stranger Things. Simão, Fantasma, Bundão. Muito bom. Muito bom. Tô esquecendo que ela fala isso em mimica, a Thais falou, preciso botar. Eu tinha colocado Survivor. Só que eu fiquei pensando, cara, será que é esse o nome da série? Existe uma série chamada Survivor? Aí eu voltei e lembrei de Stranger Things, risquei Survivor e coloquei Stranger Things. Tinha a Scandal. Scandal. E eu gostava. Sassaricando. Muito bom. Sassaricando. Grande novela. Station 19, Scooby Doo, Seja Sentido, Simpsons. Muito bom. Não era amor, era saudade. Porra. Cara, eu não pensei nessa. Porra, silêncio e saudade foi foda, hein? Foi profundo. Supergirl. Supergirl. Nossa, é verdade. Celebridade. Selena Gomez. Scarlett Johansson. Sara do BBB. Cara, a Joana tá pegada em BBB. Ô, Gabi. É que o BBB deve ter de todas as letras. Quem é Sara? A loira. Do Gil, amiga do Gil. Ah, é. Tá, 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 tá. Tá. Comida. Nossa, gente. Aspande. Verdade. Tá. Comida. Salsicha. Salame. Estragonope. Brilhou. Animal, raça, espécie? Salmão. Sapo. Awww. Muito obrigada, Lapa. Muito obrigada. Muito obrigada, ó. Sessenta pra mãe, hein? Sessenta pra mamãe, hein? Muito bom. Eu não faço. Sagu. Porra, Sarapatel mandou. Não precisa complicar. Tá bom, tá divertido. É. É. Por que que tu não botou serpente agora, caralho? Porque a gente já botou rata. E não meteu uma serpente. Porque agora tu pode rata. Sucuri. Mete só a sucuri. Obrigada, Chad. Vai, Gabi. Próxima. Letra. D. Stop. Yes. Eu acabei, eu acabei, eu acabei também, eu acabei também. Gente, eu muito errei nessa. Eu acabei também, eu acabei também. Tô muito feliz. Vai, Sep. Nossa, se você não colocou a série que eu tô pensando. Dinamarca, que ódio. Dinamarca. Porra, irmão. O meu plano era acabar e voltar pra Sep pra pensar em outro lugar. Tinha Dublin, tinha Denver, que ódio. Só lembra agora. Boa. Boa cidade, né? É, Diamantina. Muito boa. TV e mais. Doze é demais. Drive to survive. Drive to survive. Tem um doze é demais aqui. Não era amor, era doido. Delícia. Tem doença. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Ai, meu Deus do céu. Celebridade. Dominique Fike. Dylan Sprouse. Dado Dolabella. Dado Dolabella. Ok. O Doug fez tudo de churrasco, realmente. Caralho, esqueci do Doug. Comida, dadinho de tapioca. Ah, Thaís, vai tomar no teu cu. Eu botei dadinho também. Só que eu botei aquele de... Sabe, de criança. É dadinho de tapioca. É dadinho de tapioca. Doze de leite. Tu que tava aqui se empanturrando. Doze de leite. Porra. Tinha que ter pensado. Entendeu? Ora. Né, gente? Cara, que ódio, dadinho... Porra, é fofada pra mim. Dinossauro não é animal, gente. Dinossauro. Lógico que vale. Ele era o que? Ele era a gente? Ah, então tá bom. Lógico que vale. Eu achei que não ia poder, mas tudo bem. Por quê? Só porque ele tá extinto. Ele existe um dia. Tudo bem. Tu é contra dinossauro? Ah, Thaís, é contra dinossauro. Conspiração. Dinofóbica. Letra. Letra. F. Caralho, puta. Merda, que ódio. Nossa, que cara, sério. Vai. Vamos lá. Sep, Flórida. Filadélfia. Filadélfia também. Ah, Giovanna. Porra. Não botei TV. Eu super iria escrever Filadélfia com PH, ó. Nossa, não botei TV. Não botei TV. É, Fleabag. Frozen. Nossa, que ódio. Que ódio. Frozen. Caralho, Frozen. Gente, foi o último que eu botei, tá? Acredita? Pô, tu foi lembrar de Fleabag, tu nem assistiu. Exato. Tu. Fazendo meu filme. É, Thaís. É? Nossa, que vergonha dessa rodada. Pode botar Tony também. Pode personagem? Não, não pode. Cara, gente, eu esqueci completamente. Eu já falo porque tu não botou França. Que saco. Caralho. Vamos lá, vamos lá. Friends e Frozen. É, não era amor, era fofoca. Fobia. Falsidade. Boa. Muito boa. Celebridade. Fiorella, Martins. Fábio e Assunção. Eu não, também. Gente, eu fico chocada, as vezes, como alguém aparece assim na minha Fiorella pra pensar nela. Você vê? Entendeu? Comida, feijão. Feijão também. Falafel. Muito bom. Cara, a Thaísa não tem gratividade. Morando comigo. Animal, foca. Ah, foca também. Fênix. Porra! Cara, Thaísa, juro por Deus, irmã. Nem sempre a nossa sintonia é boa. Eu acho que é farofa. Nossa, é verdade. Farofa. Flamingo, né? É verdade. Flamingo é uma boa. Fez 35. Ai, que 35? Fiz 50. Impossível. 5. Tu que coisou com a Gi e os outros, irmã. É o Philadelphia. Tô muito... E aí, gente, essa rodada me prejudicou, vem. Torce por mim, torce por mim. Vai, Gabi, manda uma letra bem legal pra gente, tipo um Z, assim. Estão falando aqui que Fênix não existe de verdade. Ei. Caralho! Vale... Vale... Místico? Vale Harry Potter? É verdade. Vale os animais fantásticos. A Thaísa não queria botar dinossauro que existiu e só queriam meter Fênix. Que é uma criatura mística. A Gi se ferrou nessa aí, ó. Foi o chat que te prejudicou. Leandril, muito obrigada pelo donate, que disse que tava gritando. Bota Fênix pra mim, muito obrigada. E papai disse pra Gi falar mais perto do microfone. Pai, que o microfone tá aqui na nossa frente. Respira. Eu falo mais alto, pode deixar. Grita, grita daí. É que o papai já é meio surdo. Ei, peraí, eu tô prejudicada aqui, eu não tenho mais onde escrever animal, olha. Eu vou começar a escrever aqui. Acho que ela é em cima do Wildcat, mano. Não me atrapalha, vai. Vai, botei aqui, peraí. Tá, já tá... Letra... E... Pô! Nossa, eu tô fudindo. What? Caraca! 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 Das duas, uma. Ou tu colou, ou tu pegou outra criatura mística pra meter em animal. É, é. Porque eu tava aqui no animal, ó. Eu tava aqui no animal. Eu tava aqui, ó. Não existe nem fudendo. Tá, tudo bem. Vamos lá, CEP. O CEP, que todo mundo colocou a mesma coisa. Illinois. Irlanda! Irlanda! O que você botou? Índia! Porra, brigada! Arrasou! Ninguém botou Irlanda! Inclusive, eu pensei em Índia e demorei pra pensar no TV de Indiana Jones. Nossa, é verdade! Verdade! Cadê? Mas foi o que eu coloquei. O meu TV foi In The Heights. Ah, muito bom. Eu coloquei If I Can't Have Love, I Want Power. Caraca! Que, mana! Você escreveu tudo isso? Não, eu escrevi If I Can't. Ok, ok, ok. Tá, tudo bem. Tá, mano. A gente colocou um filme aqui com o nome quilométrico. Iguana. Iguana! 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 Irmão Urso! Irmão Urso! Tá, calma. Ok, ok, ok. Vamos lá, por parte. Vamos por parte. Não era amor, era incógnita. Infiel. Muito bom, cara! Eu meti uma incógnita aqui. Ilusão! Inês Brasil. Boa. Ian Somerhalder. Ah, Giovanna! Tu não meteu o Ian Somerhalder aqui, não? Brilhei! Brilhei! Brilhei, brilhei! Eu ia botar o Dinamenzel. Eu não lembrei de Dinamenzel, gente? Tu botou o quê? Ian Somerhalder. Eu botei Inês Brasil, brilhei. O nosso eterno Daymond de The Empire Dars. Porra, tinha Isa, cantora. Que ódio! Nossa! Agora, a comida, acho que eu e a Jéssica, a gente botou a mesma. Inga... E tu? Ingame. Ingame, nossa! Ah, fã de Jacimba tem contrato! Minha, minha, minha... Minha, minha... É, animal. Perdi a iguana. Perdi, perdi, perdi. Perdi, perdi, perdi aqui. Porra, você é fã de Jacimba e tem seus privilégios, né? É isso, isca de peixe. Porra... Nhoque. Poderia valer Nhoque. Nhoque não é... Gente, Nhoque é com N. Não começa com I. N que já foi, tá? Já foi lá atrás. É... Ai... Letra A. A? Stop. Nossa, é verdade, Avatar, tá. Tinha tantos. Cep, Amazonas. Amsterdã. Cara, eu tô por algum motivo nos Estados dos Estados Unidos. Eu fui pra Alberta. Ok, justo. Não estando no mesmo lugar que eu, Giovanna, tá tudo ótimo. TV, Armagedô. Amsterdã. Que isso? É uma série. Não deu tempo. Beleza. Não era amor, era amizade. Alucinação. Também não consegui pensar. Celebridade. Estou esperando esse momento. Alice Wegman. Alanis Morissette. Boa. Comida. Arroz. Alfajor. Animal. Arara. Alpaca. Cara, não acredito que eu... Não deu tempo. Eu cheguei no animal que eu comecei a pensar. Me lasquei. Tava nervosa, gente. Tava nervosa. Por que, Gabi? Tá chato pra ti já? Não sei. Gabi tá puta. A Gabi tá com zero paciência. Eu tô me divertindo horrores. Mas peraí que eu tô só fazendo aqui na outra página. Você falou que não cabia. E daí? Eu faço que não tem um cabelo aqui. Quero agradecer a Leandril que tacou do nejo pra dizer que tá torcendo por mim. Ah, Leandro. Para com isso. Manda aí, gente. Que tiver torcendo... Manda aqui, ó. Vai mandando. Avestruz era um bom, hein? Avestruz era um bom com letra A. Vou guardar pra próxima vez que eu agar stop. Vamos lá, então. Momento de tensão. Letra A. Jota. Eu não sei se vale stop. Ah, Thaisa, peraí. Não, não. Não, vale. Claro que vale. Eu sei que vale. É que eu não como, mas eu sei que vale. Sim. Ué. Caralho, eu tô com muita raiva. Se tem gente que come, conta como comida. Vamos ver isso que você botou. Ah, é. A Thaisa botou jacaré em comida. Não, não botei jacaré. Botei javali. Tem gente que come? Tá. Então, ok. Já falei. Mas beleza, vamos lá. Jundi aí no meu CEP. Jamaica. Pega porra. TV? Porra. Julian DeFentos, né? Jumanji. Jake Long e o moleque lá que é o dragão ocidental. Dragão ocidental. Caralho, ainda bem que tu não botou Julian DeFentos, irmão. Achei que tu ia colocar, mas eu fui feliz. Não era amor. É que quando eu botei Jundi aí, me lembrou Jumanji. Aí eu já fui. Entendeu? Já fui. Não era amor, era jumento. Ah, eu também. Meu Deus. Jogo, gente. E o pior foi que na hora do animal eu fiquei... Meu Deus, um animal com J. Um animal com J. Eu botei três animais no meu negócio. Jumento, javali e o último do animal mesmo que eu botei aqui. Celebridade, Jessica Alba. Jessica Balut. Eu botei aqui Jessica Balut. Pode ler. Eu não me considero celebridade. Mas é. Não. Qual o conceito de celebridade? Eu acho que até isso tem que levar zero. Não sou celebridade. Me respeita. E tu? De celebridade. Ah. Ah, é, né? Verdade. Comida, javali, né? Já falei. Não botei nada. Eu botei Jamelão, que tem na música do Sonny Junior. Hum... Mas o que que é Jamelão? É uma fruta. Ah, tá. Ok. E animal? Jacaré. Jumento. Jiboia. Graças a Deus. É, agora quem é que tá usufruindo da espécie da serpente? Ué, me liberaram e eu vou usar, né pai? Porra, que ódio. Tinha jaca. Jabuticaba. Jalapenta. Eu quero dizer. A pimenta. Eu tava pensando. Sabe quando tu tem o negócio em mente e não vem o que é? Era isso. Eu quero dizer que eu não sou celebridade. Claro. E até isso. Não sou. Qual teu conceito de celebridade? Qual o conceito de celebridade? Irmã, claro que tu é celebridade. Lógico que não. Eu sou só uma pessoa que eu tenho meu trabalho reconhecido por x número de pessoas. Eu não sou celebridade. Sim, tá válido celebridade. É, exatamente. Bora, Gabi. Tem mais de 400 mil inscritos no canal dela. Tu é conhecida por mais 400 mil pessoas. Caralho. Jonas Brothers, gente. Eu vou embora. Tinha Jonas também. É verdade. Tinha vários. Meu Deus. Ai, vou cantar na Jéssica porque ela não se acha celebridade. Letra. Tô nervosa. R. R. Stop, caralho. Que susto. Cara, sério. Porra, faltou só TV. Faltou comida. Porra, que merda. Porra. Ouvi. Ouvi. Nossa, verdade. Tá, vamo lá. Sep, Roraima. Rondônia. Roraima. Oh, yeah. Tu não tava lá nos Estados Unidos pegando coisas de lá? Não tem. Claro que tem. Que saco. Deve ter. Porra, Giovanna. Não enche meu saco, bicho. TV. Tem muitas opções. TV, riquinho. Eu deixei por último. Não deu tempo. Riverdale. Riverdale. Apenas. Riquinho. Rebelde. E tu? Rebelde. Olha, gente. Quantas opções. É que eu deixei por último, mas essa foi mais rápida. Botei riquinho. Botei riquinho. Eu tinha pensado em rebelde e não pensei em rage. Não era amor. Era roubada. Roubada também. Porra. Eu tenho ódio quando a Thais vem copiando. Celebridade. Richard's Gear. Vai tomar no teu cu. E tu botou Richard's Gear. Botei. Mano. Eu pensei. Ele é velho. Ninguém vai pensar nele. Meti o Richard's Gear também. Eu quero tudo que tu perca. Ramim Malek. Nossa, gente. A Rihanna. A Rihanna, coitada. Tu botou racambole também? Ignorando. Botei. E tu botou rato no seu animal. Ah, vai tomar no cu, Thaisa. Desculpa, gente. O palavrão. A Thaisa me irrita muito. Olha, sério. Tu botou o que, Giovanna? Eu botei na comida e não botei nada. Mas não é legal. Você esqueceu Ratazana. Não é a mesma coisa, tá certo. Não, não é. Esqueceu totalmente do escritor de Riverdale. 10. De Percy Jackson, né? Puta o Rick Riordan, cara. Nossa, eu fiz 30. Eu fui muito mal nisso. Porque tudo foi igual da Jess. Romã. Risotto. Nossa, eu amo risotto. Risotto. Logo a Thaisa esqueceu de risotto. É, logo eu amo. Bar e ela pede risotto. Cara, eu tô com tanto ódio, gente. Por que a Thaisa faz isso comigo? Sério. Para de ficar copiando minhas coisas. Para tu, caceta. Ué, tu que deu stop primeiro. Minha culpa não é minha, não. Vai, Gabi. Calma, calma. Cadê? Eu falei. Tá aqui o negócio de atenção. Letra. T. Stop. Ai, caralho. Eu não botei nada. Não botei nada. Pega, porra, porra. Quem manda aqui? Quem manda aqui? Fala pra mim. Nossa, caralho. Não vai ter nem como botar igual. Eu botei dois negócios. Pega. Porra. Nossa, dei meu nome agora. Eu dei meu nome agora. Vamos lá. Sep, Tucson. Que? É. Cidade americana. Tucson. 10 para Jessup. Tocantins. Boa. Cara, não deu tempo de eu pôr nada, gente. Nada. TV, The Tonight Show. This is us. Eu não botei nada. Se fodeu. Não era amor. Acabou pra mim. Era teatro. Boa. Ela vai sozinha agora. Celebridade, Tom Fletcher. Taylor Lautner. Puta, Taylor Swift. Eu não tomei. Cara, a Giovanna esqueceu. Taylor Swift. Não deu tempo. Eu entendi. Não, eu brilhei, brilhei. Comida, torresmo. Não. Tá só tu agora. Tá tu. Animal, tá tu. Pode ir, vai. Meu Deus. Pega, porra. Tu me interessa, Gabi. Caralho. O importante foi que eu ganhei. Não só eu consegui fazer 60 depois de muitas rodadas, como eu prejudiquei meus adversários. Era esse o meu objetivo. Eu fiz 20. Ai, nossa, mano. Eu to muito aliviada, olha. Vamos deixar essa ser a última rodada. A Gabiola não aguenta mais. Vai, banda. Vamos pra última. Vamos pra última. Obrigada. Eu tava esperando alguém botar essa balu de celebridade. Ninguém botou, né? Mas é isso aí. Não deu tempo. Vai, peraí. Letra V. Top. É que foi baixo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sep. Vitória. Beleza. Votorantinha é um lugar. É. Tá, obrigada. Ai, gente. Que foi? Cara, eu to chocada, Gi, com a tua... Sep. Coloquei Vitória, Vitória. Veneza, eu botei. E a Gi botou o quê? Votorantinha. Votorantinha. Isso é no Brasil? É uma cidade interior de São Paulo. Ah, ok, ok, ok. Só veio na minha cabeça. Tá, TV eu não coloquei, gente. Você. Boa. Eu botei VIP. Ah, é a série. Verdade, é muito boa. Tá, beleza. Não era amor, era viagem. Vagabundagem, eu botei. Vacilo. Boa! Muito bom. Celebridade, Vin Diesel. Comida, vongoli. Vieira. Vapapá. E animal, veado? Vaca. Não deu tempo. Tudo bem, tudo bem. Não foi de todo mal. Se eu tivesse acertado TV... Caralho, era pra ter feito... Agora é hora da verdade? Foi. Agora é hora de somar? Ah, triste, hein, Gabi? Triste mesmo, eu achei. Mas tudo bem. Gi, quanto foi o teu? 520. Eu perdi certezas. É, o meu foi maior. Foi, o da Thaisa foi maior. É, o meu foi maior também. Ixi, tá entre eu e Jess. Entre esses meus balut. Eu acho que tu me fudeu no T. Tomara. T de tomara. 500. 500. Deixa eu ver o teu. Não. Aí fala, Jutas. 575. Pega a porra! É nosso! É nosso! Foi o T, gente. É nosso! Eu dei meu nome! Eu dei meu nome! Foi a Jéssica. Jéssica ganhou. Tom Fletcher. Podendo Mcfly isso aqui. 590. Põe confete na tela pra mim, Giovanna, Pedro, Sofia. Todo mundo. Joga pro alto. Veio aí! Palma no cu de todo mundo que duvidou da minha capacidade, entendeu? Eu tô torcendo pra Giovanna, eu tô torcendo pra Thais. A única pessoa... Eu ia falar minha mãe, mas talvez até a mamãe tivesse torcendo pra Thais. Banana, minha filha! Mamãe ganhou, entendeu? Ganhou! A única pessoa que tava torcendo por mim. Dias de glória! Suck it up! A galera que não torce por mim, por birra! Chupa essa! Eu vou até beber uma água! Muito obrigada, gente! Todo mundo que tá torcendo por mim, pela Gi!